Nesta sexta-feira em todo o Brasil haverá paralisação da CUT em razão da PEC 241 que congela gastos com a educação. Da medida provisória 746 que retira disciplinas de ciências humanas do ensino médio. E ainda a mobilização tem como foco a reforma trabalhista que diminui o período de férias. Em Umarama haverá panfletagem a partir das 7h30 da manhã e os bancos funcionarão em meio período. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, está convocando mobilizações para amanhã, dia 11, em todo o Brasil. E os bancários de Umarama fazem uma assembleia hoje no final da tarde para discutir de que forma participará dessa mobilização. Provavelmente a proposta que vai ser discutida é uma paralisação parcial, ou até às 11h ou até o meio-dia. Os motivos da mobilização da CUT e da nossa adesão a essa mobilização são as medidas que o governo Temer tem proposto e anunciado ao longo dos últimos meses que prejudicam os trabalhadores. O governo fala em ajuste fiscal, mas apenas os trabalhadores estão participando desse ajuste, tendo que abrir mão dos seus direitos para o país equilibrar as suas contas. Quais são as medidas? Primeiramente a reforma da Previdência com elevação da idade mínima para 65 anos para se aposentar, nós não concordamos com isso. Em segundo lugar, a retirada de direitos dos trabalhadores. Tem dois projetos de lei na Câmara hoje, aliás, um na Câmara e outro no Senado, que retiram direitos dos trabalhadores. Um é o da terceirização e o outro é da possibilidade de um acordo coletivo se sobrepor ao que está na lei. Imagine um sindicato assinando um acordo, reduzindo as férias de 30 para 20 dias. Isso vai valer, infelizmente. Outra é a PEC do Fim do Mundo, a PEC 241, que congela os recursos para a saúde e educação nos próximos 20 anos. E, por último, a alteração no critério de distribuição dos royalties do pré-sal. A maior riqueza do país está sendo hoje transferida para o capital estrangeiro sem nenhum aviso à nossa população. Como que vai se dar essa mobilização aqui em Marama? Vai haver algum local de concentração? Nós vamos ter uma panfletagem de manhã, de madrugada, no terminal urbano. Depois, durante a manhã toda, na Praça Santos Dumont, ali na frente das duas agências do Bradesco. E a terceira e principal mobilização, se for aprovada na Assembleia hoje, seria uma paralisação parcial das agências bancárias. Nós não vamos parar o dia inteiro, porque nós compreendemos as necessidades da população e dos usuários. Nós tivemos aí uma greve recente de 30 dias, que já sobrecarregou a nossa população. E, além disso, é uma sexta-feira. Então, em respeito à população, os bancários vão protestar, sim, porque estão contrariados com essas medidas. Mas, se houver essa adesão, será de apenas meio-dia.